E aí galera Vou postar pra vocês aqui mais um pack de armas Do Hitman Vou postar aqui rapidamente o que vocês vão ter Então Vocês vão ter esta nova Taco de golfe Um novo taco de golfe aqui ó Que tá bacana Do Hitman Vão ter também esta nova Knife Fekur Essa nova faca aqui Knife O cabo dela tá bacana ó Faca de Hitman Vai ter um novo bastão aqui Que vai ser agora esse Machado Do próprio jogo Do próprio Hitman né Do próprio pack que vai vir Já vem com o pack Esse machado aqui Vamos ter também aqui uma nova espada Katana Do Hitman Que já vem com o patch Esta daqui é a nova Colt 45 A pistola do Hitman mesmo ó Como vocês podem ver a textura aí ó Calibre 45 Bacaninha O símbolo do Do Hitman Tem tudo aí na pistola Tá bacana Temos também essa nova Silêncio Que é a silenciador né A nova A Colt 45 Com silenciador Que também tá muito bacana A textura Custom Slider Calibre 45 Tá muito louco Temos também essa nova Desert Eagle Desert Eagly lá Tá muito bacana também Do próprio Hitman Esse modelo da Desert Eagly ó Na Mandela Tá bacana também Temos aqui esta nova Escopeta Tá muito bem detalhada Do próprio Hitman também Que já vem com o pack Tá muito bacana também Escopeta Escopeta De cano Cerrado Também tá muito louco Aqui as texturas O símbolo dele Bem aqui também Como todas as armas Muito louco Temos aqui A Micro SMG Do Hitman Também tá bacana Bem legalzinha ela Temos essa Tec 9 Também de De Hitman Do próprio Hitman Né Esse modelo De Tec 9 SMG Que é a MP5 De Hitman Também Temos AK-47 Ela era A M4 Mas como eu editei Esse pack aqui Pra adicionar Umas armas a mais Então eu coloquei Ela no lugar Da AK-47 Essa arma aqui Que tá muito louca Também Muito bacana E esta daqui É a nova M4 Tá muito louca Que eu adicionei Aí Uma arma nova Nos packs De Ritmos Convencionais Não vai ter Em outros packs Então eu adicionei Um extras Aqui Tá bacana Essa M4 Muito louca Temos aqui Este novo Rifle Que é o Cutgun De Ritman Também Exclusivo Dele Já veio Com o pack Este daqui É a Sniper Tá muito louca Essa arma Aqui Que bacana Do Ritman Também A Sniper De Ritman Adicionado a Sniper Mas não vai ter A mira E para finalizar Agora vocês vão ter Também A pasta Dele A maleta Dele Com o símbolo Dele Aqui Que bacana Vai estar Vai estar no lugar Das flores Essa maleta Aqui Tá muito louco E eu adicionei Também A este pack Aqui Como um bônus Dois skins Para vocês Para quem baixar Este é o primeiro O primeiro skin Que é o que eu estou Utilizando A gravata dele Listrada E O segundo skin Para vocês Também A gravata dele Já é totalmente Vermelha Beleza Então galera Quem quiser É só baixar No meu blog Pack de armas Com skins Bônus E instalar No seu GTA Beleza Então Fui